Olá my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, vamos ao tema polêmico, meu Instagram vai estar passando aí, o meu grupo free. E também informações para o meu grupo premium, tá? Os segredos do Bitcoin, 2.0, 50.0. Pessoal, Bitcoin não tem segredo, tá? Você compra, vende, não tem mágica, tá? Eu queria falar sobre isso, mas o pessoal vai falar que eu estou com inveja e não sei o que, porque tem outra pessoa que tem um curso, mas não é. O pessoal vende segredo, Bitcoin não tem segredo, não tem mágica, tá? Vocês querem fazer trade, você estuda trade, mas não tem essa de segredo, de fórmula mágica, de ficar rico da noite para o dia, tá? Não tem isso. Eu, se eu quisesse, eu podia fazer um curso e falar, né? Mesma coisa e pior. Ficam mandando um e-mail para mim desse negócio aí, cara, não vou vender o curso dos outros, ainda mais o curso de segredo, não tem segredo nenhum. Tem tudo na internet, tá? Não precisa de curso para nada. Tudo está na internet. Seja como comprar no exchange, baixar sua carteira, tem a minha playlist para iniciantes, tem o curso para iniciantes do voo, tem um monte de coisa na internet, de graça, disponível, sem... e nunca vi segredo nenhum. E nunca vi fórmula mágica. O pessoal acha que vai encontrar o segredo maravilhoso e não tem. O único segredo que eu sei é paciência. Você tendo paciência, comprando as moedas certas, fazendo trade com moedas boas, tá? Não achando que você vai multiplicar da noite para o dia, não. Primeiro você aprende, aprende como funcionam as criptomoedas, aprende como guardar com segurança. Isso aí é uma dúvida muito comum, tá? Que todo mundo tem. E outra, tem umas empresas, tem uns relatórios... Qual é a moeda do futuro, o Bitcoin, como que é? O novo Bitcoin, o Bitcoin da Ásia. Cara, não tem isso. É uma moeda normal, tá? Você pode achar uma moeda... Claro, é uma moeda que está lá embaixo, que ela pode ser promissora. Para isso você tem que estudar os fundamentos dela, quem que é o time de desenvolvedores, né? Quem que está por trás, o que que ela resolve. Ela é realmente melhor que o Bitcoin. Porque muita gente acha que qualquer moeda que comprou lá barato, vai conseguir... Lá na frente vai valer o mesmo preço. Eu já expliquei isso várias vezes. Então, cuidado, tá? Com todo tipo de enrolação para te vender alguma coisa. Eu mesmo, eu vou fazer um curso. Só que é diferente, não vai ter segredo nenhum. É só o básico. Para quem está iniciando e, às vezes, entra no meu grupo, eu não tenho tempo de ficar ensinando do zero. Eu quero, seja como abrir uma conta da exchange e a pessoa que é clareza ali. Pá, 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 pá. Mas não vai ter segredo nenhum. Qual eu estou falando. Não tem segredo. Não tem aquela moeda mágica, né? Naquele relatório da... Nem podia falar esse nome. Vou colocar até o pide-perditor, vou colocar um pip na hora que eu falei. Nem por via das dúvidas. Mas fora essa, tem outras empresas. E outra. Exchange que você não conseguir sacar seus bitcoins, não é exchange. Exchange, tá? Tem até canal famoso aí que eu já falei da exchange, já mostrei e mandei minha opinião. Então, fora isso, não tem segredo. Não caiam nessa, tá? Principalmente, né? Quem for ficar fazendo spam, não me mande spam desse curso, não. Pelo amor de Deus. Não vou vender e nunca vou vender nada que fala segredos, tá? Não tem segredo. Não é que eu estou grilado, não. Mas é porque já vieram me perguntar, tal, o que eu acho. Tem outros cursos que eu acho bacana. Tem exchange sérias que dão curso. Tem o curso de trade do Rodrigo Miranda muito bom também. Então, tem outros cursos sérios. Tem o curso de graça do Voipa Minondas. É só ir lá no canal dele. Tem Bitcoin do zero, alguma coisa assim. Então, tem outras alternativas e mais viáveis. Inclusive, tem as de graça. Até no meu próprio canal tem tudo que tem de graça. Então, basta ter um pouco de paciência e pesquisar. Tem muito material na internet. Como eu sempre falo, Bitcoin não tem segredo. Isso aí, ensinando para as pessoas que estão chegando agora. E ganhei não sei quantos mil, não sei o quê. Isso aí eu nunca colo. Nunca você vai me ver colocando isso para te vender alguma coisa, tá? Ah, como que eu ganhei não sei quantos mil com Bitcoin? Nunca. Porque não é a minha prática fazer isso. Quem comprou Bitcoin lá atrás, com certeza ganhou. Quem comprou altcoin lá atrás, com certeza ganhou. Então, mostrar assim agora é muito fácil, tá? Você mostra o negócio que você comprou lá atrás. Qual o segredo que tem isso? Não tem. Você comprou, rodou, esperou, está no topo, vendeu, acabou. Só tem que ter a paciência de esperar. E isso aí que você tem que fazer. Paciência. O mercado aqui, como eu falei, eu entrei para ganhar 60% a primeira vez. Deu 600% no ano. Vendi uma parte, não foi mão de alface, tá? Igual eu já falei. Eu vendi para entrar no negócio. E com o negócio, com o rendimento, eu estou comprando novamente na baixa. Então, eu vou acumulando. E na hora que tiver a nova alta, né? Vende uma parte para recomprar lá embaixo. Não tem segredo. Eu sempre vou falar aqui. Claro, a gente pode errar. Todo mundo achou que ia para não sei quantos mil esse ano. E não foi. E estamos meio estabilizados aí. Mas fiquem espertos, tá? A gente conhece que não tem segredo. Já dei minhas dicas aqui, né? Quem quiser procurar outros cursos. Ou procurar coisa de graça, né? No próprio YouTube tem. Tem na minha playlist. O Vô tem um bem bacana. Que ensina passo a passo os locais. Então, fiquem espertos, tá? Qualquer coisa que prometer, ganhe não sei quantos mil por cento. Falou isso, é roubado, tá? Não tem como você prometer nada. Prometer não sei quantos ganhos. Porque primeiro você não sabe. Cada pessoa tem um estilo. Você fazer trade, para você ter o controle das criptomoedas. O emocional vale muito. Não tem como uma pessoa falar que você vai conseguir fazer a mesma coisa que ela. Tá? Isso aí é impossível nesse mercado. Só deixando um alerta aqui para vocês. Beleza, my friends? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto a gente cai atrás e fui!